Olá pessoal, eu sou DJ Will, especialista de produtos da Nentvi Instruments aqui no Brasil e também instrutor da DJ Ban e venho aqui convidar vocês para se inscrever e fazer um curso de Tractor aqui conosco. Esse curso que aborda não só assuntos para você que é novato e pensa em entrar no mundo digital, mas também para você que já utiliza o software e quer adquirir técnicas avançadas. Então vem fazer esse curso com a gente e ter novos conhecimentos, abordando totalmente o software, desde a configuração até técnicas avançadas, criação de remix decks, criação dos extremos para que você possa utilizar aí no seu set. Além de configurações avançadas de MIDI, onde você vai poder configurar não só controladores como a Machine, que é da própria Nentvi Instruments, como controladores de terceiros, controladores Pioneer, Novation Dicer, venha aprender a lidar com arquivos TSI, Controller Editor, enfim, tudo o que aborda para que você possa fazer uma excelente apresentação e não passar nenhum perrengue ali em relação à configuração do programa, tá ok? Então, estou esperando por você, corre já para cá, vem fazer a sua inscrição, falar pessoalmente comigo ou com os nossos atendentes aqui da BAM, toda a equipe está pronta para te atender e vai te receber com o maior carinho e atenção. Então, curso de Tracto no Brasil é aqui na DJ BAM comigo, DJ Will, especialista de produtos da marca oficial aqui no Brasil. Então, espero vocês, vamos que vamos!